O Clacket O Clacket O Clacket O Clacket Já estou a gravar Cena 6 Plano 18 Cena 5 Plano 12 1 2 4 7 2 2 3 3 2 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 6 7 7 7 8 8 9